Esse vídeo é um oferecimento aqui do canal Classe Tapetinho no Youtube Ó que chegou aí também o grande Moacir Você tá aqui Moacir um minuto? O grande Moacir tá aqui também Zezé Chegou aqui, Moacir é o seguinte, a gente tá fazendo um vídeo aqui Sim O que é o seguinte, tinha que eu acordei uma batidazinha nesse carro aqui, nesse posto Ontem Zezé vai fazer o serviço, com oito dias tá pronto Vai, vai, chegou oito dias tá pronto Tá pronto, Zezé disse que com oito dias entrega pronto, zerado Fica bom, fica bom A gente vai fazer o vídeo Se tá puxado, tá até puxado ali, tá aí com o cabo e pintado, fica bom Ó Moacir, presta atenção Depois que tiver pronto, vamos fazer um vídeo mostrando o serviço pronto Tá bom Do Conselho Mas aí Pra gente também mostrar aí o serviço de Zezé, pra gente colocar na mídia E também ver Chico Pinhacó aí satisfeito com o serviço É, exatamente, Chico merece que é bom Chico Pinhacó É Acontece? Mas acontece qualquer um Acontece? Ó Chico Pinhacó, foi o seguinte, Chico Pinhacó veio dali Oi 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 Foi assim Foi, foi, estava perto Explica aí, Márcio, explica aí Pé do jeito Pé do jeito que eu vi, não é da minha conta não Que eu não sou profeta Não sou de nada Sou apenas O cara que entende da, 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 da fulha Eu já entendo, não entendo Aí Chico deu um gol Estava no carro, assim Aí ajeitando o carro Na penga, botando aqui e tal, e tal Aí botou a marca Aí quando botou a marca Eu tirei de lado, do canto Não entendo nada não Não entendo nada não Não sei, muito bem Aí aconteceu Aí você botou, botou a marcha Aí você botou o ré Aí você botou o ré Do lugar real você botou o primeiro e a cunha o pé Você botou o ré Aí eu pisei no pé Não Já ia parar aqui Já ia parar Quando eu pisei no pé o pé Você botou o primeiro Você botou o primeiro Aí já vinha na primeira Já vinha na primeira Já vinha desde lá Ah, escorregou o pé Foi Ah, escorregou o pé Escorregou o pé, Márcio É uma fatalidade Dei graças a Deus É Porque eu não matei ninguém Se o outro carro era pior É, não é verdade Assim tá fechando Ó, do meu tempo Abatou Não tem um que não tenha matado gente É E eu graças a Deus comecei a dirigir Tu acredita que eu comecei a dirigir No ano de 1915 Em 1962 Caminhão do meu Me adeus Só um neto é que Tá ficando material da cidade Nunca tropelei ninguém Nunca bati Aqui é difícil Pra não ter matado Tem dia que já matou 3 e 4 Só um ativismo Já matou Foi muito difícil Acontece a fatalidade Acontece a fatalidade Mas o importante é que Zezé vai fazer o serviço Né, Márcio? Vai deixar zerado Zezé tá ali Diz que ó Ele garantiu que com 8 dias Entrega o serviço pronto O que vale é a saúde É a saúde e a vida É É É É mesmo Patito Nada, nada É Tá olhando a unha do Patito Pra ver se machucou Machucou não a unha do Patito não Ó Tá ajeitando a unha ó Graças a Deus Não tem de nada Zezé 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 Deu entrevista aí Então graças a Deus Tá tudo bem Chega um cabo legal Machu o que você tem a declarar? Não, tá tudo certo Eu falei ontem as partes De Chico Pinocó E o porto bateu E Zezé tá aqui É um grande amigo O Deus vai dar tudo certo No ano de jazô Valeu Valeu, Machu Valeu Dura 70 anos Vai lá O maior acidente que aconteceu É isso acontece Patito Isso é normal O maior acidente que aconteceu É É Mas não machuquei ninguém Não Não bateu não E outra Chico Pinocó Eu dirigi caminhão Eu fiz essa linha de desteiro Eu até vendi um caminhão O irmão de Moaciar É Eu fiz Eu fiz Não sei quantos anos Feira com caminhão É Cheio de madalho De gente Graças a Deus Não, isso é normal Patito Isso é normal Isso acontece O importante é que o senhor Tem dinheiro para fazer O dinheiro o senhor tem Vai fazer o serviço E vai ficar pronto Quando terminar a gente vai mostrar o antes e o depois Chico Pinocó Um abraço aí para o senhor Obrigado pelos vídeos De que Pelas As poesias que o senhor fez Continue aí nessa sua alegria Que você é um cava bom Que a gente gosta dele Não é Zezé? Obrigado Chico Pinocó é gente boa demais A gente quer bem a ilha Faz uns vídeos aí bacanas Faz uns vídeos bem arretados E mostra aí as poesias E o povo de Itapetim se alegra com isso É isso aí Valeu Patito Que Deus abençoe viu Amém Abraço todo